Olá, bem-vindos ao canal Livres Curiosidades, vamos falar do vulcão Cumbre Vieja, esta deixando rastro de destruição na Espanha. Nos últimos dias, a população brasileira ficou apreensiva com o risco de erupção de um vulcão espanhol. A apreensão era bastante justificada, já que existia a possibilidade de tsunami na costa brasileira em função do fenômeno. Agora, o interesse do país tem caído um pouco já que nenhuma onda gigante nos atingiu. No entanto, apesar de não ter causado estragos no Brasil, o vulcão tem deixado um rastro de destruição na Espanha. Localizado na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, o arquipélago vive dias de caos e terror. O vulcão tem causado destruição e já causa efeitos históricos, com dezenas de casas destruídas. Segundo informações internacionais, o vulcão entrou em erupção no último domingo, 19. De lá para cá, pelo menos 100 casas já foram destruídas. As informações foram repassadas por agências de notícia respeitadas, como a AFP e a Reuters. O vulcão causa danos não apenas com a lava, mas com todas as demais consequências. Vídeos e fotos divulgados por jornalistas e moradores mostram o quão assustadora é a situação. Em alguns vídeos, é possível assistir conforme a lava avança lentamente e destrói tudo o que está na frente. Conter a lava é impossível, cabe às autoridades apenas auxiliar a evacuação da população. A região tem sido acompanhada de perto por autoridades locais e também pela mídia global. Há décadas não se registrava uma erupção vulcânica de tamanha dimensão como a que estamos testemunhando. Desde dias antes do domingo, as autoridades espanholas vinham trabalhando na evacuação de diversas áreas da região. As autoridades ainda têm publicado, por meio da defesa civil, uma série de orientações para que a população procure seguir. Além de desencorajar que a população saia de casa se não houver necessidade, as orientações também servem para quem precisar evacuar suas casas. Quem precisar evacuar o local onde mora, deve desligar a corrente elétrica e fechar portas, janelas e portões. Ao todo, segundo a FP e Reuters, cerca de 5 mil pessoas já foram retiradas de suas casas. A Prefeitura de La Palma preparou alguns abrigos temporários, que têm sido responsáveis por acolher a população. As autoridades monitoram a movimentação sísmica para prever os próximos pontos de destruição. Até o momento, as ações têm sido suficientes e não foram registradas mortes ou pessoas feridas. Apesar disso, o caso ainda demanda atenção. Por enquanto, as autoridades estão confiantes de que não serão necessárias novas evacuações. No entanto, a população está sendo orientada a prestar atenção nos meios de comunicação. No Brasil, o Cumbre Vieja acabou gerando grande comoção em função das suspeitas de uma possível tsunami na costa brasileira. O vulcão, segundo algumas previsões, poderia ser capaz de gerar abalos sísmicos grandes o suficiente para gerar ondas gigantes. As ondas, segundo estas previsões, poderiam ser um problema para todo o continente americano. Felizmente, no entanto, o vulcão não foi capaz de causar a tsunami prevista e especialistas em geologia alertaram para estar como uma possibilidade remota. Apesar de tudo isso, o vulcão continua em atividade e precisa ser monitorado durante esse período. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal. Apesar de tudo isso, deixe seu like, se inscreva-se no canal.